Em relação a missão e propósito, você tem um Tiago, de dois anos e meio, três anos atrás, que estava atrás e buscando algo e tinha um alvo. Isso mudou? Cara, isso não mudou. Porque imagina que o Tiago, empresa e etc., continua com o mesmo propósito material, que é ajudar as pessoas a conquistarem liberdade financeira e multiplicarem seu patrimônio. O que aconteceu é que existe um outro propósito agora, que está acima desse. Mas eu entendo que esse propósito faz parte, ele é caminho, ele contribui. Ele é o como desse grande porquê aqui em cima. O meu propósito hoje é levar o evangelho, é levar a espiritualidade, é falar sobre Deus. Mas especialmente para aquelas pessoas que são um pouco mais lógicas, um pouco mais duras de coração, assim como eu era. Então, por quê? Porque eu comecei a perceber que o seu jeito de falar, o seu podcast, é um conteúdo que eu consigo ouvir. E eu ouvia, inclusive, quando eu estava em outro nível espiritual, digamos assim. Por quê? Porque é um jeito um pouco mais diferente da tradição de pregação e igrejas e tal, e que remete mais a um mundo mais tradicional no mundo de palestras, eventos, treinamentos, etc. E eu percebi que eu consigo me comunicar com as pessoas que são empresários, etc. E que talvez nunca ouviriam sobre Deus de outra pessoa. Então, eu entendi que o meu negócio não é, digamos assim, pregar para convertido. Não que isso tenha nada de ruim, pelo contrário, lindo. Mas a minha missão é falar com essa pessoa que, cara, não encontrou ainda, assim, sabe? E às vezes nem está procurando. E levar isso, enfim, para vários lugares. Então, eu entendi que esse é o meu projeto. Muito bom. Eu estava compartilhando hoje pela manhã, na live que a gente faz de manhã, que o nosso propósito pode ser descrito em uma palavra, segundo a Bíblia. Uma palavra descreveria o nosso propósito. Jesus diz assim, ame. Essa é a palavra central do propósito de qualquer pessoa. Ame. E aí ele descreve em duas partes. Ame o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. E aí ele fala, né? Com todo teu coração, toda tua alma, tua força, teu entendimento. E semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse primeiro, ame o Senhor, é para todo mundo. É esse relacionamento seu com Deus. Assim, quando você entra no quarto, ora, lê a tua Bíblia, tem essa sua relação com Deus, eu tenho a minha relação com Deus e tal. Então, é para todo mundo. Agora, essa segunda parte, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí é isso que nos diferencia, como você disse, né? Então, eu falo que amar, talvez uma palavra boa para a gente descrever, amar, seria servir. Porque a nossa cultura é muito romantizada, sentimentalista. Amor, a gente já pensa em coraçãozinho, não sei o quê. Mas ali na cultura judaica era o ágape, era sacrificar pelo outro, era servir ao outro. Então, seria mais ou menos, sirva o teu próximo como você gostaria de ser servido. E aí, isso diferencia muito, por quê? Porque o seu próximo é diferente do meu próximo. O que é o próximo? É quem está próximo. Ou seja, sirva quem está próximo de você, quem está próximo de você. E Deus te conduziu num lugar que você tem um grupo próximo de você. E é como você descreveu, né? Empresários, pessoas extremamente racionais, pessoas com coração endurecido, pessoas machucadas ali, ou que nunca tiveram contato, esses são os seus próximos. E a pergunta é, como é que você serve eles? E aí, esse monte de estratégia que você tem, com uma palestra, ajudando ele nas finanças e tal, eu estou servindo ele e ganhando acesso para amá-lo, compartilhar o evangelho com ele. Assim como eu tenho outros próximos. Por exemplo, o meu caso é falar com o crente. Eu sei que o meu chamado não é tanto evangelístico. O meu chamado é para aquele monte de gente dentro da igreja que não tinha entendido o evangelho ainda, estando dentro da igreja. É para filho de crente que nunca entendeu o evangelho. E é muito lindo, né? Essa multiforme sabedoria de Deus. Você tendo esse público, eu tendo aquele público, o outro tendo o outro público, e a gente servindo. É isso aí. Ter clareza do seu propósito. É isso aí, né? É isso aí. É isso aí, né? É isso aí, né?